O que é o crítico? Esse é o crítico? É que não dá pra clicar pra ver, né? Isso que é sacanagem Não dá Mas eu tô vendo aqui, pode meter bala Bom, querendo ou não, vou ter que pegar todos de qualquer jeito, né? Então bora Ué, ah, eu não abri o... Alô, alô Beleza Calma aí Até achar agora, cadê? É só digitar o mapa, não é não? Rapaz, é o prensa de aniversário que o cara não abre É Então eu vou acumular Mano, cadê esse mapa? Mapa Ih, coloca... Ih, pior que não dá pra saber o que colocar, né? Porque lá não aparece o nome Ah, mas normalmente fica aqui, na muvuca aqui, ó Geralmente fica na muvuca Ali, ó Mas pode pegar meus secretos, não? Aqui? Não, esse? Não, não, não É esse aqui É esse aí mesmo Beleza Ih, já abri o que tiver pra abrir aí, já Mano, eu vou abrir isso Vou abrir essa aqui, ó Abre... Cinquentola só Cinquentinha? É, cinquentinha Então pulei Ah, não vai adiantar nada Eu achei que era aquele que você escolhia, pô Pode meter bala em tudo, não vai mudar nada Caralho, viu? Você não tá me ajudando Mete bala, pode abrir tudo aí Bora Pergaminho secreto, então Perseverão Perseverão Isso aí Mete no nível 7 aí Será que... Ah não, dá de boa Mas então... Não, calma, deixa eu relembrar aqui Ah, anotar, pô É... Quinze e 232 Quinze e 232 Tá Então... Vamos lá Pergaminho secreto Perseverança Rapaz, antes quando chegou a ajuda ninja O jogo ficou completamente diferentasse Não ficou tão diferente porque Era difícil ter... Ter acesso, tá ligado? Mas hoje em dia você pega a força com qualquer coisa que não faz Mano, esses pacotes de força é... Ajuda demais, velho Tá louco Me ajuda Aí Deixou no 7 Ah, foi no 7? Hum... É, eu deixei todos assim, ó Tipo, nível 7, 8 Tá gastando... Tá gastando pouco Passa pro 8 aí Pode passar pro 8 Tudo? Todos que tiver 7, passa pro 8 Então bora Avançar Avançar Mal tá gastando muito pouco, pô Muito pouco Avançar 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 E avançar Será que dá pra poupar isso aqui? Dá pra colocar no 9, cara Você quer meter no 9? Deixa eu pôr daqui Cara, é sem gracinha Não, eu... Não tenho limites Tô percebendo aí É, não vai dar pra pôr todos, eu acho Acho que, deixa eu ver Vai parar no... Ah, dá não É, faltou 2 É Eu tenho aqueles de 1 lá Ainda Não, mas se só o Pony vai ter que o... É não, mas então tem o pergaminho que vem um só lá Cadê? O que é separado? É, tem o que vem separado Aqui, ó, esse aqui, ó Ah, tá Que vem 1 pros 2 Ah, não Quantos soros você tem? Soro fisiológico Soro fisiológico? Puta, em casa eu não tenho nenhum 4, 3, 9 Ipa, que gasta muito aí, viu? Começa, é Mano, só se eu abrir os pergaminhos Clica em avançar Rapidinho aí No... Perseverança mesmo Pra ver quanto que vai? É Vai gastar 1 pra avançar, certo? Beleza Avança... Pode avançar no tipo avançar aí Vai no detonação Avança no detonação Avança no detonação Mas teria que ser upopo 9? Vê se ser upopo 9 aí Upei Pô, vai avançar Todas que ser upopo 9 tenta avançar aí Certo Boa É, só esses dois aqui que não vai dar Ah, não, se você não upopo tá de boa Pode ficar tranquilo, deu certo É, eu posso abrir lá o pacote e upo aqui de boa Você quer upar? Ah, já tamo aqui, né? Já tamo aqui Já tamo aqui Vê um peito pra que já tá cagado Exatamente Aqui, ó Vou abrir esses 300 mesmo Vai abrir 300? É, aqui, ó Caramba Vai gastar mesmo, então Exatamente, vai gastar muito Então, ó Pergaminhos secretos Cadê? Esse aqui Levar Avançar Avançar Pior que vai dar certo, eu acho Levar Avançar Levar todos Ah, não Não é isso não Eu acho que Você vai ter que upar de 1 aí, ó É, tá vendo? Acabou o dinheiro Cara, eu não entendi Acabou Não acredito, velho Acabou os rios, velho Meu Deus Mano, eu não tenho nada aqui Aqui vem gente Mano do céu, que vergonha Vai no... Ih, meu amigo Faz Deixa eu ver aqui Você já fez o salão de benefícios? É, dá rios bastante Pode abrir, pode abrir Meu Deus Meu Deus, eu tô mendigando, velho Eu vou abrir esse aqui também Será que tem mais algum? Olha o problema do Cacher aí, ó É? É... Você já fez o... Ah, você já deve ter feito já O aumento da sorte É, filha É, filha Antes não tem muito Já Já Mano Tem... Caralho Acho que dá, mano Acho que já dá Será? Acho que dá Não gasta muito rios assim, não Caramba, mano Ah, tem... Ah, não, mas aqui não vem, né? Não vem rio, não Eu tenho quase certeza que sei, né? Calma aí que apareceu no valor valorenti aqui Ah, só... Só vamos Vê lá a sorte E... Ele vai... É... Mano, só upou dois, né? Acabou o dinheiro de novo Mano, é cinquenta mil cada um, velho Cinquenta mil, amigo Vai ser difícil pegar cinquenta mil aí, tá? Mano, é... Bom, tem a raposa hoje de noite, né? É... Dá pra cortar o vídeo É... Tá, então... Parte dois vai ser pós-raposa, então Não, então... Então vamos voltar aqui, porque... Pelo amor de Deus, é isso Ah, tinha exame... Ah, não, exame ninja não ia dar dinheiro Não, ele só dá... É... Pergaminho Foi? Pronto, pô... Foi, foi, foi Foi... Pronto... Aí... Pegou o cinto cinquenta, cara Peguei? Eu nem vi Pegou, pegou Aí depois faltam passes aqui pro... Quanto que eu gasto? Aí já vai o dinheiro embora de novo Calma, cara, calma Não, vou juntar agora Eu vou juntar de novo Peguei cinto cinquenta mil Tá ótimo, tá ótimo Ih, primeiro move... Acho que não mudou, né? Não, mudou Ah, não, mudou Tá, então... Mudou, mudou Mudou Deu... Trinta e nove a mais aqui Ah, pode, pode De primeiro move Tá, então... Deu... Caraca, dois... A aranha mais a... O pergaminho deu um K... Cento e oitenta e seis Um K e cento e seis Um K e cento e seis Um K e cento e seis de primeiro move E a arena foi barrado, né? É... Não, mas tudo bem, tudo bem Tá valendo, tá valendo Um bom up, um bom up Calma... Já... Já estamos fazendo a parte dois aqui do negócio Tá, mas eu preciso de dinheiro, né, velho? Não... Não, você mudou todas as... Todas as... Tá ligado? Todos os... Os... Chácara Doei? Ah, não... Doou não Doou todos não Eu doei os conjuntos só É? Então calma Então calma... Não... É... Aqui, né? Nossa... Olha, ó... Deixa eu ver quanto que dá aí Aqui da... 500 não, cara E cinco K Da cinquenta e cinco Não, vai dar um... Não... Aqui, nesse da cinquenta e cinco, né? E você tem... E você tem ainda lá, ó... Tem uns rios lá Você não tá gravando não, né, ou tá? Eu tô... Agora eu tô gravando Ah, tá Mas você coloca essa parte no vídeo? Ah, vou, né? Ah, tá, então onde vou, então? Eu vou... Não, essa parte... Essa vai ser a parte dois Ah, tá, certo, 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 certo Tipo assim... Descobrimos rios no meio do nada Caçando rios Ah... Faltou dinheiro pra upar os equipes, mas... Não... Saiu de menos, pô Ó, como você já pegou todos que tinha... Todos que tinham o maior dano crítico Agora você vai atrás de todos que dão o maior dano crítico, entendeu? Tá... Que... Agora não vai atrás do... Peraí... A... Não vai agora do ataque rompedor Vai descendo aí É o cara com o bastão na mão Aí, ó... Isso aí Esse aqui, né? É Nossa, o cara tá montado no bastão Eita, lá ele, hein? É... Eu não sei se ele tá batendo no bastão Tem que liberar Cara, de novo, velho Relaxa Beleza Beleza Aqui Aqui Tá... É... Eu não tenho muita coisa aqui, hein? Não... Acho que dá pra colocar nível o quê? Nível 4? Achei nível 5 vai, hein? É... Vamos ver Não, vai, eu acho que vai Ué... Acabou o dinheiro de novo Eu que é já, sabe? Não acredito Nossa, que vergonha Tá bom, tá bom, tá bom Pelo menos foi nível 3, meu nome É... Agora tem uma... Aí, 1827 Tá ficando interessante aqui Tá ficando interessante aqui Sai, não foi? É... Deu... Não, deu um pouquinho menos Deu 39 39 39? Ah, velho aqui nada Tá bom, tá bom Tá gigantão... Ah, não, aí, ó... Pacote de chácara invocada... Calma Nós não para, não Aí, ó... O terceiro pacote Exatamente Agora você tem que orar pra... Vai Tem que ir os conjuntos Tô rico, tô rico Tô rico, tô rico Acabou Acabou, tô rico Rapaz Vai, vamos ver quanto que dinheiro vai que dar Calma Epa! Ganhamos, 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 tá safe Não Já vou até doar tudo para os equipes depois Tá conseguindo deixar os equipamentos... Deve ser o caso disso que tá a diferença É... E doando para a guilda, né? Todo dia também É, fi... A chegada passando foi um pouquinho Verdade Aqui Vamos lá Então... É... É, aqui já começou a gastar um pouquinho mais Acho que vai dar só mais esse aqui, hein? Será? É... É... Não Ah, em nível 5, tá bom Calma, 6x7 Dá para deixar todos os 6 aqui, ó Dá para apanhar Dá para dei upar isso aí, mano Mas pode par, vai avançar aí Só dá Tá safe, tá... Não, tá ótimo, tá ótimo Mano, olha a diferença, cara É o dobro de dano crítico para dano crítico Muito forte Não, fora que eu ganhei mais o primeiro move também, né? Exatamente Deixa eu ver Quanto que fechou Quase 16k, hein? Caraca Quase 16k É, buscar não vai dar não Mas falar para você Tem como você pegar uns 30 de primeiro ataque aí Na aranha lá Ah... É isso, é verdade É que dali vamos deixar para o próximo ano Não, não, tem que ter conteúdo, né? Para o próximo vídeo, senão vai Você vai upar tudo no vídeo só Não, os caras falam Ué, acabou o jogo O King já, já upou tudo Mostra um rankzinho aí que a galera fala para mostrar o rank Nossa, é verdade, né, mano? Eu estou... 41... É que não atualizou, né? É só quando virar a hora, né? Mas eu... 152, né? Então eu vou de 41 para 27 aqui Oxe Caraca Você está disputado, viu? Quase que eu vou me passar Nossa É... Depois eu tenho que falar uma coisa dessa segunda conta sua aí Ih, lá vem Ih, rapaz Não, mas tá bom, ó Não, mas ó Amanhã Hoje é terça, né? Amanhã é quarta Eu pego o... O... A bandeira Aí eu já devo ganhar uns 4K 3K 3Kzinha Por aí, por aí, por aí Então Mais o primeiro móvel Aí eu pego 16K de primeiro móvel Fácil É, acho que você pega isso É, tá bom Música